E outra pessoa que vai ter a visão do Além do Alcance agora, porque vai ultrapassar o Rift, vai pros números, é o Dudu. Finalizei a partida, vamos ver o desastre, vai. O desastre é a quantidade de dano que esse caçadinho causou, né, Chefe? Eu tô até na expectativa aqui pra ver. Olha isso, e pior que nem foi ele o principal fonte de dano. Pois é. Esse Ziggs fez o papel. O Melon chamou atenção pra escolha do Ziggs, eu concordo com o Aang. O Ziggs é um pique que eu já comentei algumas vezes, Aang tem um push muito forte, um high push, podemos dizer assim, que proporciona que o time tenha um setup muito bom, e é exatamente a principal carência do caçadinho. Então, além de tudo que aconteceu, a composição da wall ainda era muito bem montada, independente daquela tragédia. Exato, mas não tem como o caçadinho ser top damage num jogo que tem Ziggs. É impossível. O Ziggs vai causar dano desde o início da partida nos adversários, ele farma causando dano em dois ao mesmo tempo, então, dano a campeões é realmente difícil pro caçadinho liderar. E a gente vê ali, ó, no gráfico de ouro, a Super Massive chegou a abrir até os 10 minutos, Dudu. Até os 10 minutos aí, que nem no outro jogo também, tinha uma ligeira vantagem até os 10. Mas aí chega a 10 minutos e fala, gente, vamos dar um triple kill pra alguém aqui. Dessa vez, foi pro pior possível. E o próprio jogo quis adiantar, né? O caçadinho pegou o triple kill, o mapa falando, ó, dragão infernal, vamos logo com isso aí. Vai acabar mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.